Temer vai enquadrar ministro da justiça por comportamento em operação Rastegui, presidente interino acha que Alexandre de Moraes exorbitou em suas manifestações. Não foram só assessores de Temer que ficaram contrariados com o comportamento pavônico do ministro da justiça, Alexandre de Moraes, na operação Rastegui. O próprio Temer não gostou de como Moraes chamou para ser a responsabilidade da operação, que contou com a participação de outros órgãos. Temer deverá ter conversa séria com ele e dirá que o momento exige mais sobriedade e cautela. Moraes tem pensado demais em ser candidato ao governo de São Paulo em 2018.